Oi meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica e toda quarta e sexta-feira eu tô trazendo conteúdo bacana aqui pra vocês. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você saber sempre que eu for postar um vídeo novo. Eu vou já virar aqui o celular pra mostrar pra vocês a minha penteadeira, fazer um tour, abrindo todas as gavetas e mostrando tudo que eu tenho aqui, mas antes me segue lá no Instagram, tá gente? Eu tô recomeçando do zero, então eu preciso muito da ajuda de vocês agora. Eu já fiz um vídeo explicando o motivo porque que eu criei uma nova conta no Instagram e tô começando do zero. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards e informações. E também vou deixar o link do primeiro vídeo que eu fiz do tour pela penteadeira, que foi assim que eu comprei a penteadeira, não tinha quase nada do que tem aqui hoje, realmente não tinha nada, né? Porque eu fui comprando as coisas e tal. Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos logo ver o que que tem nessa penteadeira. Gente, ó, esse é o cantinho da minha penteadeira, não reparem porque realmente a parede do meu quarto é torta, tá? Então fica assim meio esquisito. Mas ok, esse é o cantinho, eu não tenho mais banquinho porque eu achava que ocupava muito espaço a cadeira que eu tinha, então eu tirei. Então às vezes quando eu quero gravar vídeo alguma coisa, eu pego uma cadeira lá da sala. Ela é uma penteadeira até que bem grande, ali sou eu. Ela é uma penteadeira até que bem grande, tá? Quando eu fui pra comprar ela, eu vi que tinha menores, mas eu precisava de algo grande porque na época eu queria trabalhar como maquiadora, então ia ter bastante coisa mesmo. E eu também tinha preferência por esse vidro aqui, eu acho super chique, né? Essa parte aqui que mostra o que que tem lá. Bom, vamos começar aqui, tá gente? Aqui ela tem oito lâmpadas, tá? Antes era uma amarela, outra branca, uma amarela, outra branca, uma amarela, outra branca. Era intercalado, né? Só que aí, conforme foi queimando, né? E eu só tinha de reservar as brancas, aí eu fui colocando as brancas. E aí por isso que ficou desse jeito. Eu gosto assim porque dá uma impressão de mais naturalidade na luz, né? Não fica tão branco e nem tão amarelo. Bom, aqui na frente, gente, ela não é alta, como vocês podem ver, tá? Eu tenho que sentar realmente pra ela ficar numa altura legal, pra eu conseguir me enxergar. Mas assim, de boa. E eu lembro que quando ela chegou, essa parte aqui dela, aqui de trás, você também tem a opção de grudar ela na parede, só que eu preferi colocar ela reto, né? Pra as minhas clientes que estivessem sentadas conseguissem se ver, né? E, bom, gente, aqui no cantinho tem esse prego que eu coloquei pra colocar a minha escova secadora. Eu fiz uma resenha recentemente, postei aqui no canal também. Vou deixar o link nos cards de informações pra vocês verem. Ela é maravilhosa. E por isso que eu deixei ela aqui nesse canto, porque pra mim pegar é mais prático, né? Já que eu vou usar ela bastante, eu não quero ficar tirando e colocando de gaveta ou de caixa. Então, eu coloquei ela aí. Aqui em cima, na penteadeira, tem esses organizadores em MDF, que eu pedi pra fazer. Eu me arrependi de ter pegado preto, acho que não combinou muito com o meu quarto, já que a cor, assim, do meu quarto é mais rosa, branco e cinza. Mas ok, né? Ficou bonito até. Aí, gente, aqui tem esse spray corporal, glamour. Eu uso muito pouco, quase não uso. Aqui tem rímel. As coisas que eu mais utilizo ficam na bancada, pra eu não ter que ficar abrindo a gaveta, tá? Então, eu deixei aqui rímel. Aí tem gloss. Esse gloss aqui é da Boca Rosa, muito bom, inclusive. Tem a base da Boca Rosa também, que eu sou apaixonada e não troco por nada. E os corretivos da Tracta. Tem o claro, tem o médio. Cadê o médio? Esse aqui é delineador. O médio, o escuro e o médio ali no fundo. Aqui tem minhas escovas de cabelo, que inclusive tem um pouquinho de cabelo, então ignorem, né, gente? Aqui tem os meus perfumes. Esse daqui é o que eu mais uso, é o que eu gosto mais. Esse daqui eu uso, é tipo... Quando eu vou sair, sabe? Não tem necessidade de eu gastar esse perfume caro, então eu uso esse daqui. Só pra, tipo, ir ali no mercado, alguma coisa assim. Esses daqui, dificilmente eu uso, porque o cheiro deles é bem marcante e é muito caro também, então eu tenho dó de usar também. Esse daqui eu não uso mais, gente. Não consigo mais usar, porque a válvula dele deu problema. Eu consegui usar até bastante dele, mesmo com a válvula dando problema. Mas olha, ainda tem muito perfume aqui. Aí eu deixo ele aqui, porque eu acho ele bonitinho, a embalagem, acho que fica chique aqui na penteadeira. Nesse canto aqui tem a parte do skincare, que é o que eu costumo utilizar no meu dia a dia, né? Aqui tem os primers da Biang, tem aquele kitzinho, né? Kit anteriormente. Esse daqui é o primer anti-aging. Aí tem esse aqui que é mate e esse daqui que é iluminador. Aí aqui tem uma água micelar pequenininha. Um hidratante com protetor solar, que eu gosto de utilizar durante o dia, né? Quando eu lavo o rosto durante o dia. Aqui tem a máscara da Nivea, que eu gosto, só que não vou comprar mais, porque eu não uso mais produtos, né? Não vou mais comprar produtos que são testados em animais. Eu só vou usar... Só tô terminando, acabar os que tem aqui, né? Aqui tem um hidratante. Aqui embaixo tem um pó banana. E aqui a minha paletinha de sobrancelha da Quindice Berenice, que eu sou apaixonada. Aqui eu deixo um potinho com algodão, porque eu sempre tô usando, tanto pra unha, quanto pra remover maquiagem, quanto pra um monte de coisa. Aqui tem meu óculos. Aqui é o espelho. Ele tá sujo, gente, porque eu quase não uso esse espelho. Hoje mesmo, quando eu limpei a penteadeira, eu estava pensando em jogar fora ou guardar, sei lá, porque eu não uso... Não uso mesmo. Aqui tem o meu cantinho de pincéis, que eu mais uso, tá? Então, esses aqui são os que eu uso, que eu mais uso. Aqui da frente eu coloco os pequenininhos de esfumar, chanfrado, de delinear, que tá sujo, inclusive. Aqui atrás os mais fofinhos, né? Aqui tem um alquim gel, que eu deixo aqui caso eu precise, né? Pra ficar sempre à mão. Bom, agora vamos começar com a gaveta do meio. Aqui temos algumas coisitas. Aqui tem algumas coisinhas aleatórias, que é o que eu costumo usar bastante também, só que não tanto quanto as que estão na bancada. Então, aqui a esponjinha, que eu não gosto de deixar exposta por conta do pó. Aqui tem mais esponjinha pros olhos, né? Aqui um hidratante da Nivea. Isso aqui é um blushing stick da Poppy. Aqui tem um pozinho. E aqui tem um lip tint da Boca Rosa. São coisas que eu uso, mas não muito assim, sabe? Aqui é um esfoliador de lábio da MAC. Aí aqui tem alguns glitters. E também tem uma... Um negócio de sobrancelha que tá quebrado, perdido por aqui. Aqui nós temos primers, que eu não costumo utilizar muito, né? Eu utilizo assim pra challenge, essas coisas, né, gente? E aqui um diluidor da Ana Paula Marçal, que ele é ótimo porque ele também ajuda a deixar a maquiagem à prova d'água. Tá todo sujinho, mas não tem problema. Aqui eu tenho bases, bases que eu não uso com frequência, tá? Então eu deixo guardadinha aqui. Só que tipo assim, gente, são de tons variados, tá? Eu deixo aqui pra caso eu for usar em alguma amiga ou pra fazer um contorno. Por que que eu tenho essas bases? Porque teve uma época que eu maquiava profissionalmente. Então eu tinha de vários tons. Já foi muitas pro lixo, tá? Porque passou da validade, mas essas daqui eu deixei aqui porque tá ok. Aqui tem um iluminador. Esse iluminador, inclusive, eu tinha, eu acho que quando eu fiz o review, o tour, né? Da outra penteadeira. Aqui tem alguns corretivos que eu uso, que eu quase não uso. Tem aquele corretivo ali colorido. Tem esse daqui com alguns tons. E um corretivo da Tracta no tom médio. Que eu não uso, então eu deixo aqui. Aqui atrás são os batons em bala, que eu quase não uso. Então eu deixo eles lá no cantinho mesmo. Aqui são os batons em lápis, tá? Tem batom sem tampa, inclusive, porque a maioria eu perdi a tampa, ó. Aqui atrás tem uns batons líquidos. E um lip tint. E também ali atrás perdido tem um... Como é o nome? Manteiga de cacau. Aqui, gente, são coisas para os olhos, tá? Como lápis. Esse lápis aqui nem é de... Esse lápis aqui é de sobrancelha. Eu não sei nem o que tá fazendo aqui, mas deixa aqui. Tem delineador, rímel que eu não uso. Delineador em gel ali embaixo da Mary Kay. Enfim, gente, é isso que tem nessa gaveta aqui. Nessa gaveta aqui desse lado, nós temos... Tcharam! Paletas. Paletas de sombra. Aqui é uma paleta de sobrancelha. Só que eu quase não uso, porque os tons dela são claros, eu acho. Talvez um dia quando eu ficar loira. Mas eu deixo aqui, né, gente? Aqui temos as paletas da Mari Maria, que estão sujas porque eu uso muito e sempre. Essa daqui é de contorno e blush. E essa daqui é de iluminador. Aqui nós temos a paleta da Caterine Hill, que já tinha na outra penteadeira... Na outra penteadeira, não. No outro vídeo, né? No primeiro vídeo também tinha. Só que ela tava nova, né? Aqui ela já tá quebrada, usada, gasta. Aqui também tem outra paletinha de sobrancelha que tem essas cores aqui, ó. Aqui é uma paleta de batom, que eu acho que eu também já tinha mostrado pra vocês no outro vídeo. Essa paleta de batom é da Anastasia, gente. É maravilhosa, rende horrores e dá pra você fazer misturinha, pra achar o tom certo e tal. Aqui, gente, é mais paleta mesmo, ó. Paleta colorida. Aqui embaixo tem a paleta de pó da Ruby Rose. Paleta de Davout. Paleta de corretivo aqui. Tem aqui embaixo, é sombra. Paleta de sombra da Oceane. Deixa eu colocar de volta pra não fazer bagunça. Agora, gente, a parte de maquiagem praticamente acabou, tá? Nós temos essa parte aqui que tem algumas acessórios e algumas coisas que eu costumo utilizar durante o dia, né? O dia a dia, e por isso que fica nessa parte de cima. Aqui atrás tem... Aqui... Ah, vocês não estão vendo, né? Aqui atrás tem cílios postiços. Tem um lá no fundo ali também. E cola também tem ali no cantinho. Aqui tem linha e uns negócios aleatórios. Aqui tem pincel pra pentear cílios ou sobrancelha. Aqui tem uns breguedeads de cabelo. É liguinha, grampo. Tem um espelhinho aqui também. Aqui é coisa de sobrancelha, pinças. Aqui é Curvex e um apontador. Aqui tem umas bijuteriazinhas, gente, que são as únicas que eu tenho. Eu não curto muito esse negócio de bijuteria, de negócio que eu não uso. Então eu deixo aqui. Quando eu uso, eu uso. Quando eu não uso, fica aí. Aqui são minhas pratinhas, gente. Tem uma pulseira, tem uma tornalizadeira e uma pulseira. Eu tirei pra... Geralmente eu não tiro. Eu gosto de prata porque eu não tiro do corpo. Não me dá alergia e nem escurece. Eu deixei aqui só pra me limpar e esqueci de pôr. Eu tenho que limpar e colocar de volta no meu corpo. Aqui tem uns relógios. Tem esse douradinho. Tem esse pretinho aqui. Da Cássio. Aqui tem uns dragadés de chuchinha, de cabelo mesmo, que eu vou usando durante o dia. Bom, agora vamos pras gavetas de baixo, gente. As gavetas de baixo não são maquiagem, são outras coisas, tá? Que eu costumo utilizar. Aqui é... Potonete, ventiladorzinho. Tem uma máquina de cartão. Aqui tem umas máscaras de rosto. Esqueci o nome dessa fita aqui, mas é aquela fita que a gente usa pra delimitar a sombra, sabe? Aqui embaixo... Opa! Aqui embaixo temos as coisas de unha. Ali atrás tem unha postiça. Tem uma cola. Uma cola não, uma tinta guache branca grande. Aqui tem unhas postiças, cola. Aqui são as lixas e palitinhos. Aqui tem palitos e... Palitos não, como é o nome disso, gente? É espátula. É espátula que fala, né? E alicate. Aqui tem os esmaltezinhos mais claros, que eu uso pra fazer francesinha, né? Unha do pé, que eu gosto. Essa parte aqui são os esmaltes de tratamento. E aqui são os esmaltes... Essas duas partes são esmaltes coloridos. Embaixo nós temos, gente, uma baguncinha de coisa que eu não uso, tá? Isso aqui é um kitzinho de base de concreto que eu ainda tenho pra revender e também eu uso muito. Aqui é um negócio de... Tipo um aparelhinho que eu usava pra fazer sobrancelha antigamente, né? Que dá zoom pra conseguir tirar sobrancelha. Aqui é um equipamento pra tirar sobrancelha na linha. Aqui a máscara pra você não ficar com bafão na cara da cliente que eu usava antigamente. Aqui um paquímetro pra medir a sobrancelha da cliente, ficar certinho. E também tinha esses moldes de sobrancelha aqui. Tá tudo aqui, gente. Eu só não faço mais porque não tem tempo. Essa parte aqui é uma parte baguncinha de fio que eu deixo. Aqui tem umas coisas da penteadeira que eu não uso mais. Aqui é um suporte pra lápis, batom, esses negócios. E aqui é... Que pode encaixar em uma dessas caixinhas aqui. Só que eu não tô usando, então guardei aqui. Aí tem uns fios, uns negócios que eu uso pra... Pra... Secador. Cola quente. E é isso. Desse outro lado... Nós temos... Aqui, gente, eu gosto de colocar minhas necessárias e bolsas. É... Aqui tem minha carteira. Aqui embaixo tem uns... Uns pin... Uns... Uns tiaras que eu uso pra prender o cabelo, pra não sujar o cabelo de maquiagem. Um espelho e um potinho vazio do pó da Paiô. Que eu deixo aqui porque eu tenho certeza que eu vou usar ele pra alguma coisa. Aqui embaixo... Temos caixinhas de óculos com óculos. Tem as caixinhas das minhas lentes. Tem o limpador de prata. E aqui embaixo tem uns perfumes. É da Boticário, que eu também já vendi. Então tem as amostrinhas aqui. E aqui atrás, nesse saco, tem um negocinho de clarear dente. Aqui é a baguncinha de cabelo. Tem a chapinha, o Babyliss e os acessórios do Babyliss. Aqui nessa última gaveta tem as minhas coisas de menininha. Solvente, protetor diário, o meu coletor menstrual. Que eu vou começar... Que eu já comecei a usar. Depois eu vou contar pra vocês a minha experiência com ele. Bom, gente, é isso. Deixa eu levantar aqui. Vou virar aqui o celular pra finalizar com vocês. Ah, sentem aqui no chão, gente. Não liguem. Bom, gente, é isso. É isso que tem na minha penteadeira. Aqui na época eu paguei até caro. Tá, eu paguei caro. Então, assim, eu sou muito apegada a essa penteadeira. Eu acho ela maravilhosa. Especificações como medida, peso, essas coisas. Onde eu comprei, quando eu paguei. Estão lá no primeiro vídeo que eu fiz. Falando sobre essa penteadeira. O primeiro vídeo de tour pela essa penteadeira, tá? Então, qualquer coisa, vai lá. O vídeo eu vou deixar na descrição. E aqui também nos... Ah, e nos cards de informações, tá bom? É isso, gente. Espero que você já tenha deixado seu like. Espero mesmo, viu? E que você também já tenha se inscrito. Mas ainda não é inscrito, tá? Então, é isso, gente. Um beijo. Ah, não esquece de me seguir lá no Instagram. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, tá bom? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.